Ele tem 68 anos, foi casado duas vezes e tem dois filhos e duas netas do primeiro casamento. Adora ser avô porque é um relacionamento descompromissado. Ele diz que é só amor. É advogado, professor de direito do trabalho e escreve para fora da região. Nosso entrevistado está namorando uma mulher mais jovem e está apaixonado. Ele vai nos contar tudo isso e muito mais. Olá, Habib. Olá, Hector. Habib, seus pais vieram do Líbano, é isso mesmo? Do Líbano. E eles se separaram quando vocês se casaram no Líbano? É, e vieram para cá residir em Aracatuba porque já havia pessoas da família aqui. Aí eles se separaram quando você tinha cinco anos. É, por aí. Uma separação, eu imagino, é difícil hoje. Naquela época deve ser... Traumática. Não foi nem difícil. Muito dura. Muito difícil de assimilar, muito difícil de anunciá-la às pessoas e a gente vivia um constrangimento muito forte em função disto, mas é a vida. Mas houve preconceito por causa disso? Porque você fala do preconceito da separação e da ascendência árabe. Naquela época, e felizmente isto mudou muito, as pessoas de descendência árabe vinham para o Brasil e elas procuravam trabalhar no comércio. Sim. E quase todas venceram, não é? Mascateando. Aham. E era uma figura jocosa. Falar turco. Porque essa expressão turco, antigamente, ela vinha carregada de um peso. Havia um preconceito forte e uma ridicularização da língua. E, felizmente, isso mudou muito. Até as novelas que mostram a vida oriental, a língua, os hábitos, as coisas mudaram de forma radical. Quantos anos você tinha quando sua mãe foi morar no Rio de Janeiro? Por volta de sete anos de idade. De sete anos. Então, você ficou ainda dois anos com o seu pai e aos nove anos, você e seu irmão foram para o internato. Você foi um aluno rebelde? É, alguns alunos aceitavam o internato com naturalidade. Eu não consegui fazer isto. E meu irmão também. E meu pai colocava aquilo como uma alternativa possível para ele dentro das condições da época. Então, ele achava que talvez no internato tivéssemos um direcionamento para o estudo, uma disciplina maior do que ele poderia dar. Então, e foi uma experiência válida. Mas foi dura sobre esse aspecto. Porque a gente ouvia os sons da cidade e o barulho de músicas do ambiente da cidade. E você ficava confinado. E esse confinamento eu não aceitava de forma natural. E eu fui em submisso. Realmente, eu fui. Você foi até coroinha? Eu vivi essa experiência. Aliás, eu cheguei a participar de concursos de catecismo na época. E eu fiz dessas coisas. Na época do internato, a gente se preocupava com alguns aspectos. E esse era um. O Habib, aí você voltou a morar com o pai. E, obviamente, então teve um contato menor com a mãe. Fez falta? Bom, eu acho que a convivência em família é fundamental. Eu acho que os dois são essenciais. Quando quebra o laço, os filhos padecem muito. Aos 15 anos você foi para o Instituto de Educação estudar lá. Foi presidente do Grêmio. Eu ouvi dizer que se atritou muito porque você se envolveu com política estudantil. E você sempre disse que tinha política como algo que pretendia vivenciar. Você realmente vivenciou a política estudantil e a outra? Eu ouvi dizer, inclusive, que você tinha esse mini comitê no quintal da casa, que dava mais importância à política estudantil que aos estudos. Fale sobre isso. Realmente, eu me vejo lá atrás. E você me faz recordar de momentos em que eu já mostrava uma certa tendência e uma certa vocação para a política. E aí participei da política estudantil, fui eleito vereador. E foi uma experiência muito válida e muito rica na minha vida. Porque a Câmara, de uma certa forma, ela te obriga a um trabalho de pesquisa, de investigação. Você tem que usar a oratória como meio de convencimento para que um seu projeto ou um outro projeto que você julgue ser interessante, seja aprovado. E a Câmara foi uma escola para mim na época. Inclusive, Khabib, diz que você fez parte da Câmara mais jovem do Estado naquela época, com 21 anos que você foi eleito vereador. Mas houve uma certa aflição nessa eleição, porque diz que na prévia seu nome não aparecia. Fale sobre isso. Eu me recordo que era muito jovem. E a minha campanha era feita mais no meio da juventude da época. E havia um hábito na cidade, eu não sei nem se isto perdura até hoje, havia um hábito de se fazer prévias. Nos barbeiros. Gente que apostava quais seriam os vereadores eleitos da época. E eu nunca me vi em lista nenhuma. E isto me estimulava a trabalhar mais, porque eu precisava de uma quantidade de voto que pudesse me dar a oportunidade de eleição. E como eu sentia pessimismo em algumas pessoas, eu me sentia mais otimista para trabalhar mais. E venci. E você foi um bom vereador? Eu creio que no tempo em que eu pude atuar na Câmara, eu fiz algumas coisas. Há um cemitério aqui em Aracatuba que foi indicação minha. Há hidrantes na época que nós estávamos... Aracatuba estava contando com os primeiros edifícios e a gente já estava preocupado com o aspecto segurança. Mas, fundamentalmente, acho que eu tive um trabalho, uma participação muito ativa na implantação da faculdade Toledo em Aracatuba. Porque na época fui ao Rio de Janeiro, participei de uma comissão da Câmara que esteve no Ministério da Educação e o reitor da época, o professor Eufrágio, dizia o que nós devemos desempenhar lá para obtermos autorização de funcionamento. E tivemos sucesso. Então, eu estou dentro da história da instituição Toledo em Aracatuba, ligado a ela de uma forma muito direta. Falaremos mais sobre isso no próximo bloco. Questão de opinião. Volta já. Música Música